Músico, faço um projeto especial cantando verdades que tocam o coração das pessoas. Minha música é polêmica com força, fala das verdades, confronta, incomoda, faz muito sucesso. E um sucesso que vem através da presença de Deus nas letras que Ele me dá. Estou muito feliz em poder, mais uma vez, cumprir a minha missão, que é falar do amor que transformou a minha vida para todos os perdidos. O nosso convidado de estreia desse segmento do Antenados Pergunta é o irmãozinho, meu amigo Thales Roberto. Bem-vindo, querido Antenados na geral. Deixa eu começar contigo. Enfim, Jesus já crucificou, já foi crucificado para morrer pelos nossos pecados. Mas quero te crucificar de novo por todos os seus pecados, por tudo que você fala. Como é que você se sente? A gente estava até conversando aqui antes de tudo que você fala, que eu acho que é o que todo pai, cantor, pessoa falaria, por exemplo. Deixa eu logo, não te defendendo, mas aquilo que você falou do filho. Ah, esse garotinho no colégio bateu, se for o filho meu, manda bater também. Eu até postei uma vez sobre isso. Coisas normais do dia a dia. Você fala, ganha uma proporção e eu já vi, a gente postou, por exemplo, um vídeo seu no Galeria Clip e uma pessoa comentou assim. Poxa, eu gostava dele e não gosto mais porque ele disse que para o filho dele bater no outro garotinho. Coisas bobas do dia a dia. Você fala, ganha uma repercussão monstruosa. Até que ponto isso te preocupa? Porque você tem esposa, você tem filhos, você tem família. Talvez não te atinja diretamente, mas vai pegar alguém. Não pega, não pega a sua esposa, pega o seu filho de alguma maneira. Pega porque a minha esposa, ela me blinda, ela se preocupa comigo nessas questões. E eu não vejo muito, mas eu recebo isso quando as pessoas se encontram comigo na rua. É uma minoria tão assim, porque a multidão que gosta é muito grande. Mas essa minoria, ela é chata e ela é incidente. Então, por exemplo, meu filho, eu falo para o meu filho assim, meu filho luta Karatê e eu ensino ele, eu brinco com ele, eu fiz um pouco de Muay Thai e eu brinco com ele. Eu falo, filho, se alguém te pegar assim, você faz assim, se alguém fizer assim e tal. Mas eu nunca cheguei para o meu filho e falei assim, você chega na pessoa, dá um soco nele. A conversa minha com ele e o que eu falei na televisão é, todas as vezes que alguém tiver alguma atitude em relação a você que não te agradar e que te deixar de uma maneira desconfortável, se posicione da primeira vez e imediatamente. Se você não se posicionar a segunda vez, a terceira vez, vai ser consequência da primeira e vai se tornar avalanche. Se posicione, se posicione. E aí a galera pega isso e fala, pô, o Thales mandou o filho dele bater em alguém. Então, eu vejo que o nosso povo às vezes vive uma mentira. Eu não faço, eu não sei o que. Se o meu filho apanhar, eu vou virar outra face, toma outro tapa. É tudo mentira isso. Thales, assim, eu te conheço um pouco, assim, de ter ido na tua casa e conhecer tuas referências, por exemplo, com o seu pai. Quando você fala, você menciona muito o seu pai. Ele tem uma influência muito grande na tua formação, na tua volta para Jesus. Na criação do teu filho, tem esse reflexo da forma que você foi criado? Uma coisa me impactou quando eu conversei contigo. Você falava, Linca, eu fiquei dois anos sem vir em casa, assim, um ano sem vir em casa. E eu falei, por que você não vinha? Você falou, eu tinha meio que medo, porque meu pai representava a Deus. E eu falei, quando você chegou e ele te enquadrou, você falou assim, não, meu pai me abraçou. Como é que, quando você fala da criação dos seus filhos, tem essa influência da forma que teu pai te conduziu? Meus filhos são o seguinte, sai de casa para a escola, joelho no chão. Então, com quem estiver lá, se tiver ele, mais três amiguinhos, joelho no chão, eu pego o óleo e um joelho, libero a palavra sobre ele. Meu filho, assim, ele quer ser como eu sou, eu brinco com ele de carro, pego o meu carro, põe ele do lado, baixo o vidro, ele fala que é o carro do Batman. A gente brinca de Batman, eu tenho isso aí, ele é um hobby. Aí eu pego, papai, para o carro aqui, Batman, pega a moto, pega a moto, pega a espada, põe a espada na moto, volta, pula, pula, pula. A gente faz um, ele é, eu sou para ele exatamente o que meu pai era para mim, eu sou o super herói dele. Então, ele me vê como um homem de Deus, ele me vê como um paizão, ele me vê como um cara que joga bola com ele, ele me vê um cara que enche ele de presente na hora certa, mas eu gosto de dar presente, brinco muito com ele. Então, assim, meu pai foi o cara que nunca apontou o dedo para mim, ele só me amou, só me amou, só me amou. E no momento que eu fiquei um ano sem ir na minha casa, que eu achei que ele fosse, eu não tinha por que achar isso, porque meu pai sempre me amou, mas por ele representar Deus, e às vezes a gente tem uma visão distorcida de Deus, que Deus quer nos punir, né, e eu fiquei com medo, falei, pô, se eu voltasse, meu pai, o que será que Deus está pensando de mim? Eu tinha esse pensamento de Deus, e ele voltei, ele me amou. Então, eu sou sempre assim com meu filho. Quando ele erra, faz uma coisa errada, eu chamo ele, mostro para ele que está errado, e falo para ele, eu estou fazendo isso porque eu te amo, você não está entendendo aqui, mas você vai entender depois. E o meu filho, ele tem quatro anos, ele é maduro, eu não conheço nem uma criança da idade dele, que tem a maturidade que ele tem, porque eu sou com ele a real, eu falo a real. Você tem namorada, meu filho? Com quatro anos? É. Você tem, eu perguntei, eu não posso perguntar. Claro. Eu perguntei o que eu fiz. O filho é teu, né, tipo, o filho é meu, é isso que o pessoal não entende, o filho é meu, gente. Mas não pode falar isso para a criança, eu posso falar para a criança o que eu quis dizer, falava. Aí eu falei assim, você tem namorada, meu filho? Eu quero saber qual que é a dele. Aí ele fez assim para mim, assim. Aí eu falei, seguinte, qual que é o nome da sua namorada? Aí ele falou, Júlia. Legal. Aí eu falei, a Júlia é sua namorada? É. Aí, depois que ele me falou, no outro dia tinha uma foto dela pregada na porta do quarto dele. Quatro anos. Quatro anos. O que eu aprendi com isso? Quando as coisas deixam de ser escondidas, ele vai... Então, por exemplo... O relacionamento estava avançado já. É. É que ele é baterista, não é isso? As mulheres gostam de baterista, rapaz. É uma loucura. Vou falar uma coisa polêmica aqui, por exemplo. Minha esposa chegou para mim um dia e falou assim, a gente estava num... Eu estava esses dias num restaurante e aí chegaram 350 adolescentes. E aquele restaurante se tornou uma balada. Eu não sabia que era o restaurante, virava balada. E os jovens começaram a usar drogas. E assim, em 20 minutos, eles estavam se pegando como se fosse um lugar, tipo... E meu filho estava lá, ele ficou olhando assustado, assim. E a gente, lógico, foi embora. E aí a minha esposa perguntou, nossa, o que que eu vou... O que que a gente vai fazer quando o nosso filho... Ela perguntou, quando o nosso filho estiver aqui? Ela falou, primeiro, meu filho vai estar comigo na estrada fazendo show. Segundo, quando eu não estiver com ele, em algum dia da vida dele, alguém vai pegar na mão dele e vai trazer ele aqui para ele ver. E ele tem que saber o que é que tem aqui. Porque se ele chegar e ver tudo novidade, vai acontecer o que aconteceu comigo. Quando eu vi, cheguei no Jota Quest para fazer uma participação, que eu vi uma mulher de decote num lugar onde eu nunca tinha visto isso, e que eu vi o cara tomando o uísque, fumando cigarro e eu achei bonito, no mesmo dia eu comprei uma carteira de cigarro, comecei a beber e comecei a me prostituir. Tudo de uma vez, porque eu não sabia o que era. Então eu falei, meu filho, vem cá. Isso aqui é balada. Isso aqui é cachaça. Isso aqui é mulher. Você vai olhar, você vai ficar doido para entrar lá dentro. Mas se você entrar, eu vou te mostrar. Porque eu acho que a religiosidade inibe a pessoa de conhecer a verdade. E o cara, é porque, você pode pegar, nós somos 30 e poucos por cento da população brasileira de evangélicos. Deve ter outros 30 e tantos por cento desviado. O cara foi, conheceu o amor de Jesus Cristo, experimentou e falou, é bom, mas não dá para conviver com o crente. Thales, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que o sucesso, a fama, ela é uma característica da competência do seu trabalho. Mas ela pode atrapalhar o seu convívio familiar. Como é que é isso na relação dos seus filhos? Eu moro em Passos. Minha cidade tem 100 mil habitantes. O Lincoln View. O que eu fiz? Eu fui para a roça. Porque lá na roça é o seguinte. Lá em Passos, eu ando descalço, indo no meu carro. O povo, ô, negão. Ô, crioulo. Pô, os caras lá, tipo, ô, bemçudo. Pô, os caras, às vezes, eu estou andando na rua, ô, bemçudo. Eu esqueço, porque assim, pô, estão andando na cidade, o cara, Thales, Roberto, tira uma foto comigo. Nossa, o cara fica olhando, olha como ele, é, eu sou igual a todo mundo. Mas na minha cidade não, ô, negão. Aí eu, ô, bemçudo. Então, por que eu mudei para, por que eu moro em Passos, na cidade onde eu nasci? Mudei não, eu não quis sair de lá. Porque se eu morasse em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu ia viver na dimensão do glamour, do sucesso. O personagem sempre, nunca pensou. É o personagem. E lá em Passos, eu não sou o personagem. Eu chego na casa, eu chego na casa, nós temos um grupo de família no WhatsApp, né? E aí eu falo com a minha família no WhatsApp, eles demoram um dia para responder, eles não respondem. Aí, às vezes, o homem está falando, pô, mas todo mundo responde na hora. Aí Deus fala, fica tranquilo, meu, fica aí com a sua família. E a sua família, às vezes, responde ao meu sobrinho, mas não deu tempo. E ninguém fica vigiando, pô, deixa eu ver o Thales falou, deixa eu ver o Thales falou. Às vezes, fazem um almoço e não me convida. Ah, por que vocês não me convidaram? Pô, gente, você nunca está aqui. Porque me faz bem tomar um peteleco. Pô, meu sobrinho chegou esse dia e falou, pô, você está ficando muito forte, pode parar. Eu falei, quem é você? Como você se veste? Isso é um bom assunto, hein? Isso é um bom assunto. Thales, você acabou de falar que não dá para conviver com crente. Não dá para conviver com crente? É igreja? É chato? O crente, como aquela expressão que a gente vê desde pequeno, crente até hoje agora. Mas eu acredito que o cara cheio do Espírito Santo, que vive na dimensão do Espírito Santo, Paulo disse, em Colossenses, desde quando eu descobri que vocês amavam a Jesus e eram fervorosos no Espírito, e se amavam, e amavam uns aos outros, e eu tenho orado por vós, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus para a vida de vocês, andando em dignidade diante de Deus e agradando em tudo. O que é isso? Quando você é cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, você não fica com picuinha, né? Ah, o Tales é de Deus, mas o cabelo dele, o grito dele, Jesus chegou, foi criticado, todos os homens de Deus que foram levantados, João Batista cortaram a cabeça dele, porque ele falou para Heróis, não te é lícito possuir a mulher do seu irmão. Corta a cabeça. Isaías, cerro, cara. Jesus, prega na cruz. Tales Roberto, bate nele. E o meu ministério é o seguinte, quando eu sei que eu estou certo, e quando eu sei que eu estou errado, para mim, porque eu não tenho medo das pessoas, eu não tenho medo de deixar de fazer sucesso, porque eu nunca fiz. Então, você ganhou uma coisa que você não tinha. Pô, é bônus track para mim. Bônus track, essa faixa é nova. Porque Deus me deu, e às vezes ele me deu o sucesso para sacrificar. Quando eu fui evangelizar o Naldo, a minha esposa falou, bom, não posta não, porque senão o povo pode não comprar mais seu disco. Eu falei, quem sabe Deus não me deu o sucesso só para ganhar o Naldo para Jesus e depois acabar. Eita Deus. Depois para a fazenda pescar. Vamos pescar, nós temos o sítio. Vamos pescar. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu quero falar um pouco sobre isso, o que você, André, já errei, já acertei, onde você acha que errou em carreira, o que você acha que manchou, o que você faria diferente. Vamos falar sobre algumas polêmicas no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.